Olá, pessoas! É o Lobo aqui, mais uma vez, para fazer um tutorialzinho. Me perguntaram muito como jogar Kill World Online com seus amigos, e estou aqui para resolver esse problema. Primeiramente, eu vou deixar claro uma coisa. Eu vou fazer três tutoriais nesse vídeo. O primeiro é um servidor local, o segundo é um servidor via Hamashi, e o terceiro é um servidor dedicado. Em ordem do mais fácil para o mais difícil. A partir do momento que um servir para você, massa! Pode deixar o jóia, pode pausar o vídeo, voltar se precisar, ou... é isso. Vamos lá. O primeiro modo é caso o seu amigo esteja na mesma rede do que a sua, ou seja, num computador próximo ao seu, na mesma internet da sua casa. Aí basta você abrir o arquivo na pasta do seu jogo, caso você não tenha o jogo, o link para baixar também vai estar na descrição. Abrir a pasta server.exe E passar o IP local para ele. Para descobrir o seu IP local, clique aqui no computadorzinho, se tiver com cabo, se tiver no Wi-Fi, vai ser um símbolo de torre. Abrir central de rede de compartilhamento. Depois em conexão local. E aí em detalhes, em endereço IPv4 é o seu IP. Passando isso aqui para ele, 192.168.25.18, esse é o meu, o seu vai ser diferente. Passando esse endereço para ele, ele já vai conseguir conectar no server de Cube World. Aí ele vai abrir o cube dele, normalmente. Vai se conectar, vai selecionar o personagem dele, conecte o server, e vai digitar o IP que você acabou de visualizar na tela. Que no meu caso é 192.168.25.18. Pode mudar se o seu modem for diferente, ok? Olha eu aqui no server. E o server aberto aqui, essa telinha tem que ficar aberta. Se tu fechar, acaba com tudo. E aqui ele apareceu, que um player se juntou no server. E se eu fechar isso aqui, o player desconecta. Porque eu estou no mesmo server do que ele. Olha ali, já apareceu o desconecta. Ele continua no mundo, mas daí já não está mais online. Perfeito. Segundo método, é caso o seu amigo não esteja na mesma rede do que a sua. Você precisa jogar por ele com a internet. E para isso, você vai precisar, neste modo, de um programinha chamado Hamash. Você vai ter que baixar e instalar ele. O link para baixar ele vai estar na descrição. Eu não vou mostrar como baixar e instalar, e como criar uma conta nele, porque é muito fácil. É um processo que não vai ter erro nenhum. Se tiver também, comenta aí que eu ajudo vocês. Aí vocês vão ver esta carinha. Deixa eu excluir esta rede aqui, para ficar mais fácil. Esta cara, depois de você logar nele, ele vai pedir para criar uma conta. E aí você vai aparecer assim. Primeiro passo é você criar uma rede nele, com o nome que você quiser. Rede na mente. A senha, se você quiser, qualquer uma. Se não quiser, não precisa botar. E é esta rede que você vai passar para os seus amigos. E seu amigo vai clicar em rede, entrar em uma rede existente, e digitar exatamente o nome que você escreveu ali, com os números ou letra maiúscula, exatamente como você escreveu. Que no caso aqui seria R maiúsculo, rede, N maiúsculo, na mente. Eu não vou conseguir conectar, porque esta é minha própria rede. Mas os seus amigos já conseguiriam. E aí, em vez de você passar o IP do seu computador, que eu acabei de mostrar, você vai passar o ID do Ramache. Que é este número aqui em cima. 25.94.70.85 E é claro que ele só vai conseguir conectar, se o server estiver aberto. Abrir meu server. O seu amigo vai abrir o Cube World. E aí ele vai se conectar, exatamente, naquele endereço do Ramache. 25.94.70.85 O server ali já reconheceu, na esquerda, que há alguém se conectando. E pronto, vocês já vão poder jogar juntos online. Ou eu aqui no mesmo mundo, a mesma moedinha que tinha ali antes e tal. Mesmo server. E agora o terceiro modo, e o mais complexo, que é um server dedicado. Eu já vou te dizendo que, se vocês não conseguirem fazer isso, use o do Ramache. Porque realmente, é só caso você precisa de um server mais robusto, ou que não queira usar software, para se conectar com seus amigos. São quatro passos para você abrir um servidor dedicado. Primeiro, obviamente, abrir o servidor, como todos os outros casos. Esse aqui tem que estar aberto. Segundo, abrir uma porta no seu modem. Para você achar a porta do seu modem, você clica também nesse computadorzinho. Abrir central de rede de compartilhamento. Conexão local. Detalhes. E o endereço que estamos procurando agora, é o Gateway Padrão. 192.168.25.1 Lembrando que o seu modem pode ser diferente do meu. Aí você vai digitar este endereço que eu acabei de te mostrar, no navegador. 192.168.25.1 E eu vou ser chato, vou repetir. O seu modem, muito provavelmente, vai ser diferente do meu. E não vai ter essas mesmas opções. Só que é simples. Você precisa procurar a palavra N-A-T. NAT. Alguns modens não tem NAT. Vai ser direto redirecionamento de portas. Ou então, vai estar dentro de firewall. Mas o que você quer é abrir uma porta. Mudam interface, mudam alguns detalhes. Mas o princípio é o mesmo. Abrir uma porta. N-A-T. NAT. Redirecionamento de portas. Então, você vai criar uma regra para o seu IP local. Que o meu, no caso, era o final 18. Para a gente ver naquele computadorzinho, como a gente acabou de ver. Conexão local. Detalhes aqui. O meu IP é final 18. Aí você vai fazer um protocolo TCP. A porta interna, a porta do server, é a 1, 2, 3, 4, 5. E a porta externa, teoricamente, deveria ser a 1, 2, 3, 4, 5. Você adiciona essa regra. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Se funcionar, perfeito. Já está funcionando. As pessoas... É só abrir o cube, passar o teu IP e se conectar. Porém, na maioria dos computadores, essa porta não abre. Porque a operadora bloqueia essa porta por padrão. Porque 1, 2, 3, 4, 5 normalmente é utilizado para viros. Então, as operadoras já bloqueiam essa porta. Então, o que você vai fazer é digitar na porta interna, 1, 2, 3, 4, 5. E na porta externa, 80, 85. E adicionar a regra. Eu já criei ela, como você pode ver nessa linha de cima. Exatamente essa regra que eu criei. Para as pessoas poderem se conectar. E aí, a gente vai testar para ver se realmente abriu a porta. Realmente se a internet está enxergando. Eu vou botar o link na descrição deste site. Ou você pesquisa no Google PortScan. Você vai parar neste site. Aí, você pesquisa a porta que você acabou de abrir. Que é a 80, 85. E se de aparecer vermelho, ele está respondendo. É possível seus amigos conectar. E pronto. Caso apareça preto, é porque não deu certo. Aí, se você fez igual eu. De abrir a porta 80, 85. Apontando para 1, 2, 3, 4, 5. Você precisa pedir para os seus amigos abrir este executável aqui. Cube na mente. Não Cube. Cube na mente. Porque este Cube na mente está preparado para se conectar nessa porta. Se você conseguiu abrir a porta 1, 2, 3, 4, 5 com sucesso. Sem precisar usar a 80, 85. Aí, realmente pode usar o Cube. Mas, do contrário, você vai ter que usar o Cube na mente. E aí, você vai passar o seu IP real. Não é o IP que a gente vê no computadorzinho. É o IP que você vai acessar aqui. MeuIP.com.br E é este daqui que você vai passar para o seu amigo. E ele vai digitar este endereço no Cube World. E já vai se conectar no seu server. Lembrando. É difícil. Pode acontecer várias coisas que podem dar erro nisso. Então, comenta aí embaixo. E leia a descrição. Porque eu vou botar os principais erros que acontecem normalmente. Na descrição com as soluções dele. Para as perguntas não se repetirem muito. Mas, qualquer coisa, todas as minhas redes sociais e métodos de contato. Estão na descrição para você entrar em contato diretamente comigo. Inclusive, o WhatsApp. Para qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês a poder jogar Cube World aí com seus amigos. Se tiver mais ideia de algum outro tutorial. Seja de Cube World ou de qualquer coisa. Senda-se livre aí para comentar à vontade. Então, é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais.